Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Embaixada Brasil, seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar a este e a outros programas também nos nossos canais no YouTube, o da TV Polo e o do próprio Embaixada Brasil. Também é possível acompanhar pelo site da TV Polo no www.tvpolo.org.br. Hoje nós vamos falar de política eleitoral e partidária nas três esferas e também nos três poderes. Para falar sobre esse assunto trouxemos aqui o ex-vereador Geraldo Cardoso Guedes, eleito por três mandatos na cidade. Geraldo, seja bem-vindo ao Embaixada Brasil. Boa noite, eu quero agradecer a você, a Martita, o Thiago, o Francisco e toda a direção que eu tive o Polo. É um prazer estar aqui e eu agradeço pelo convite e estou aqui à disposição. E como o Geraldo já adiantou, né? No meu lado, ele, Thiago Dantas, nos comentários. Bem-vindo, Thiago. Opa, boa noite a todos e vamos aí mais um Embaixada Brasil com o Geraldo. E você, não saia daí, porque o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. E voltamos para iniciar o Embaixada Brasil, como eu já disse, recebemos Geraldo Cardoso Guedes, presidente do PR de Cubatão, vereador por três mandatos. Vamos falar um pouquinho aqui do currículo do Geraldo como político. O Geraldo, ele é natural de Teófilo, Tony Mineiro, né, Geraldo? Mora ainda no Jardim Nova República. Três mandatos como vereador. A primeira eleição dele foi no ano 2000, com exatos 786 votos. Em 2004, conseguiu se reeleger com 1.662 votos. E o seu último mandato, né, que ocorreu de 2008 a 2012, ele exerceu com aprovação, com a escolha, aliás, de 1.785 eleitores cubatenses. Foi presidente da casa nos anos de 2005 e 2006. E estou vendo aqui que o Geraldo é torcedor do Palmeiras. Geraldo, mais uma vez, bem-vindo. E eu gostaria de perguntar para você como você está avaliando a atual situação política da cidade. Bom, diz que o bom político ou o mau político, não sei, não costuma avaliar a atuação de outro político. Quem avalia a atuação de um político, na verdade, é a população. Se eu avaliar de uma forma negativa, vai dizer porque eu estou fora e estou ali, eu estou na verdade, até com dor de cotovelo, como se diz no Dito Popular. Se eu falar positivamente, pessoas também dizem da mesma forma que eu estou, talvez, de certa forma, puxando a sardinha para o lado legislativo. Só queria, eu vou repetir o que eu sempre falo em todos os bastidores. Na verdade, o poder legislativo de uma cidade é a mais alta representatividade para o povo, porque o acesso mais rápido da população e que tem realmente o acesso livre é de uma Câmara de Vereadores com os vereadores. Porque quando falamos de um deputado estadual ou federal, como é que o povo vai a São Paulo, na Assembleia Legislativa, reivindicar algo? Como é que o povo vai na Câmara Federal, saindo aqui para Brasília, para ir reivindicar algo? Então, eles reivindicam, geralmente, na Câmara Municipal. Então, eu não acompanho tão de perto os bastidores da Câmara Municipal, mas só quem pode fazer essa avaliação de um político é exatamente o eleitor comum. Eu sou um eleitor, eu não sou um eleitor comum, porque quando chega a eleição eu voto em mim mesmo. Então, eu não tenho nem como estar avaliando. Mas a gente espera, lógico, nossa cidade passou e passa por um momento difícil, e a gente espera que tenha sabedoria. Tanto o poder legislativo, quanto o poder executivo, em melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Então, eu vou lhe fazer a mesma pergunta, Geraldo, só que por outro viés. Você é homem público, você está sempre na rua. Essa característica você realmente tem, de estar nas ruas, escutando o povo. Essa é uma característica do Geraldo Guedes. Eu cobri a câmera por muito tempo, Tiago, então eu vi essa qualidade do Geraldo. O que é que você escuta do povo andando pelas ruas? Essa é a pergunta. O que o povo está achando da atual legislatura da cidade? Olha, como você disse, eu sou bastante popular mesmo. Meu mandato foi um mandato popular, que eu visitava todos os restaurantes da cidade. Eu ia nas casas de show da cidade, quando tinha o forró do Dói, o forró do Carlos Silva, lá no forró da Branca, da Marisa, e assim por diante. Então, eu andava para ouvir o que realmente a população estava necessitando em todos os momentos da cidade, a viver a cidade. Hoje, infelizmente, a população cobra uma presença maior dos vereadores nas comunidades, para ouvir. Tem uns que vão com mais frequência em alguns locais, já tem outros que não vão. Mas eu queria, até retornando quase à sua pergunta, dizer o seguinte, é a mesma coisa da Câmara Municipal? Você vê lá em Brasília que tem a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada disso, a bancada daquilo. Então, uma característica de cada vereador da cidade, também, eles têm uma certa parcela da população, que os representam, por exemplo, o seu evangélico, então, a minha presença maior na igreja é evangélica, o outro católico, talvez a presença maior dele é na igreja, e no final eles criam como se fosse uma bancada. Isso é natural, não tem nada errado nisso, é natural. Aí, já tem aquele, por exemplo, eu era considerado o rei das festas, por ser por rozeiro, por divulgar bastante a cultura nordestina na cidade, junto com Adriano Sanfonado, junto com Finado Zeta e outros. Então, lógico, eu vivia em todos esses locais, mas nem todos os vereadores têm esta característica. E, naquela ocasião, por exemplo, o povo falava muito, o Geraldo é o vereador do Jardim Nova República. Eu digo, não, eu sou morador do Jardim Nova República, mas eu estou vereador da cidade do Cubatão. Não tem um vereador de eleitor, nem vereador de bairro, tem vereador de uma cidade. Você acha que o fato de você ser um migrante, o Geraldo Iliadito Aflotone, do estado de Minas Gerais, assim como a maioria dos cubatenses que tem esse histórico de vir de fora e ganhar a vida e construir a família Cubatão, você acha que isso lhe ajudou como político? Você acabou de falar que não é um vereador que cultiva redutos eleitorais. Então, isso fez com que você se identificasse com a cidade, essa pluralidade, fez com que você ouvisse a cidade de todos os cantos? Eu fui criado, eu cheguei em Cubatão com 10 anos de idade, eu tenho 56. Então, fui criado no bairro mais nordestino, que era Vila París. Vila París era grande, colocar aí 50, 60% de pernambucanos, aí vinham cearense, paraibano, mineiros e assim por diante. Então, fui criado junto com esse pessoal. Então, é lógico que minha característica é totalmente diferente daquela participação popular, estar ao lado do povo ali. Então, é uma coisa que já veio de raiz. Quando você tem raiz, uma das coisas que você não pode perder é a originalidade, tem que ser original. Você não pode negar. Eu tenho o maior orgulho, quando eu saio daqui e vou para outro estado, que me perguntam, de onde você é? Eu digo, de Cubatão. Eu nem lembro sobre o Teotratão, sou de Cubatão. E falo o nome Cubatão com muito orgulho. Então, talvez seja essa a diferença. Geraldo, você saiu da Vila París naquela leva que teve da enchente dos anos 80 ali, aí levaram vocês para o Jardim da Lua República nessa época, foi isso? Em 1985. Em 1985 foi a extinção de Vila París, uma grande enchente. Naquela época, até hoje eu não entendo porque era uma chuva tão fina e de repente encheu a Vila París. E naquela ocasião veio a vicerinha extinta da Vila París até o prefeito Passarelli. Mas depois, não sei o que houve, o governador Montoro. Na época, o Cubatão não tinha emissão direta ainda, era e era ainda a área de segurança nacional. E aí o Passarelli foi tirado da prefeitura e indicado o Lei Serra. Aí foi quando o governador Franco Montoro esteve em Vila París, a lei 1525. E o 24 de abril de 1985 criou a extinção de Vila París. E nós andamos com o governador, junto com o Zé Maboré, Vila Borracharia, procurando o terreno. Encontramos o da Vila Natal, lá não foi aceito a nossa ida para lá. O governador nós encontramos ali, onde era na época, Bolsão, porque toda a hora de governo... Aquela governador na época? É. André Franco Montoro. E aí lá nós decidimos que ali seria o nosso bairro, Bolsão 8, naquela ocasião. E aí foi construído, depois o Passarelli voltou, já ele veio pelo povo, aí deu continuidade às obras, se entregou. E aí quando foi no ano de 90, aí foi quando houve uma grande discussão também, que nós gostaríamos de mudar o nome do nosso... Ter o nome do nosso bairro. Na época teve uma decisão, seria Jardim Nova Aliança, que era o nome que o Passarelli queria. Tanto é que hoje o time de futebol do bairro é Jardim Nova Aliança. Interrompeu o Geraldo um pouquinho, porque já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, mas não saia daí, o Geraldo tem muito conteúdo, a entrevista está muito interessante. Acho que tem muita coisa para contar ainda, né Geraldo? Não saia daí, o Embaixada Brasil volta, daqui a pouquinho. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. E voltamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil, como eu já disse. Estamos recebendo o vereador Geraldo Guedes, que foi presidente da Câmara de Cubatão entre 2005 e 2006. Geraldo, eu gostaria de iniciar esse segundo bloco perguntando para você, também incluindo essa sua experiência com o presidente da Casa de Leis Cubatense. Você era um vereador que tinha como principal característica o discurso próprio, aquele discurso focado, partindo para o Embaixada. Acho que quem acompanhou a Câmara pode perceber essa característica do Geraldo. Bem, Geraldo, você acha que, como você avalia hoje, o desempenho dos atuais edis da Casa de Cubatão? Eu gostaria de aproveitar o incêndio até para finalizar o que eu disse no bloco anterior, que o Jardim Nova Aliança que seria, depois da discussão do Jardim Nova República, porque nós fizemos uma discussão no plebiscito, escolhemos Nova República, em homenagem a Tancredo Neves, que naquela época, quando veio a nova Constituinte, disse que agora é uma Nova República. Então, até para as pessoas entenderem por que o nosso bairro chama Nova República. Mas, vou repetir mais uma vez, eu sou suspeito em avaliar vereador e avaliar a Câmara. Não, não, eu não digo dos trabalhos de cada um, eu digo, o que eu perguntei para você não foi isso, o que eu perguntei para você foi o seguinte, você acha que, como estão os embates hoje na Câmara? Eu queria que você fizesse uma comparação do, questão de discurso, não que cada um defende. Valeu, entendi. Valentim, eu vou ser muito sincero, debate não tem na Câmara, está começando a bater. Até porque, até pouco tempo, o prefeito tinha 15 vereadores no seu grupo de apoio. Como é que você debate contigo mesmo? Então, não há debate. Todo mundo no mesmo time, né? E é saudável a oposição, até porque diz que a oposição aponta os erros para o governo. Se o governo tiver oposição, fica meio complicado, porque acho que está tudo certo. Então, é lógico, houve um ensaio de um vereador, agora houve um ensaio de mais um, mais dois, mais três. Aí houve eleição da Câmara, que nos dizem que o candidato do governo perdeu. Então, isso quer dizer que houve um racha, é o que se entende da política. Houve um racha na composição da Câmara junto ao governo. Então, até o momento, eu não vi nenhum debate na Câmara. Vi alguns que vão lá em discurso, parabéns aqui, parabéns ali. Mas o debate qual eu tive, eram oito vereadores no grupo e três na oposição, que incluía a minha e ovo. Teve outra ocasião que foi diferente, eu era do grupo de apoio do Clermont, até porque eu era do PE, fui eleito com ele duas vezes, vereador com ele. Então, fazia os nossos debates na Câmara, a oposição vinha, pontuava alguma coisa, a gente ia discutir. Então, tinha debate, mas se não tem oposição, só tem 15, tinha 15 vereadores no grupo de apoio, vai debater com quem? Não tem. Tiago, eu tenho uma questão para você a respeito dessa... No ano 2000 e no ano 2004, o senhor era governo por causa do Clermont, certo? Por causa do PR. Em 2008, virou oposição porque entrou a Márcia Rosa ou foi governo também em 2008? 2009. 2009, isso. Eu vou falar com muita clareza porque fui oposição, não tinha nada contra a prefeita que foi eleita, até porque eu desejei ela boa sorte. Foi eleita democraticamente. Que ela cuidasse da nossa cidade, esse teria sido o meu desejo, mas infelizmente o meu desejo foi contrariado. E ao invés de cuidar da nossa cidade, destruiu a nossa cidade. Mas o fato é que eu nunca, nunca na minha vida, apertei o número, aquele número que ela tinha, para votar em candidato nenhum desse número. Eu tenho muitos amigos desse partido, mas nunca votei nesse partido. Eu sempre achei muito interessante, Geraldo, porque a sua história como político, você é um migrante, né? O Geraldo Guedes, ele, para quem não sabe, ele foi pedreiro, repratário, ele tem uma história parecida com a maioria. Eu sou pedreiro, política é opção. Político, você esteve político, pedreiro você é, né? Isso eu estou deixando bem claro aqui. Ele foi trabalhador dos altos fornos da Cusipa, então você tinha um perfil, na maioria dos petistas, como trabalhador braçal, como homem do povo. Você tendo esse perfil, você tendo essa raiz, porque você nunca optou pelo partido dos trabalhadores. Alguém te convidou no PT? Alguém do PT já te convidou falando que você tem perfil de petista? Aqui onde é o Banco Real, aqui era o terreno baldio. Eu acho que, não acredito, em 1978, 82, o ex-presidente da República esteve aqui com um quadro vermelho, que estava tão susto que ficou rosa. Eu trabalhava na Montreal, em engenharia, e vi aquele moço barbudo pedindo ajuda, o povo colocando dinheiro, e, de repente, eu fiquei perto dele também, dizendo, ajuda aí, ajuda aí, que parece que era para a criação do partido. E eu fiquei mais de duas horas com ele aqui. Depois houve greves aí que ele esteve na cozinha, com o Comodoro, com o Macacão Podia Pobre, e estava meando perto. Eu tinha até uma certa admiração. Aí fui eleito deputado federal, depois fui desculpando a presidência, mas, mesmo assim, eu nunca votei. Eu não sei por que que eu não acreditava. Eu nunca acreditei naquela pessoa e, também, aqueles que depois vieram, também nunca acreditei, e nunca tive simpatia de votar, né, de votar. Tenho muitos amigos, amigos aí de dezenas de anos que é do partido, que são meus amigos, que eu respeito muito bem, que eu não costumo nem dizer da questão partidária. Eu não falo partido, eu falo pessoas, pessoas que acertam e pessoas que erram. E, para mim, ele errou, assim como a da cidade errou e veio, né, tanto é que a situação está por aí até hoje. Paga até hoje, né? Então, mesmo sendo operário, e não é só meu caso, muitos operários também, nunca votaram, nunca acreditaram. Eu nunca acreditei e nunca vou acreditar. Bom, eu gostaria de perguntar para você. Na época em que você foi vereador, a gente via uma certa simpatia sua, uma conjunção de ideias com o vereador Doda. Vocês sempre foram políticos assim, caminharam em lados parecidos. Você acha que o Doda é uma pessoa que pode vir a somar com você mais para frente, novamente? Não. Já respondo de pronto que não. Estirando a nova eleição, politicamente, comigo não. Tivemos quatro anos na Câmara, nós fomos opositores, mas, politicamente, após essa eleição, muitas das ganhadoras, depois passou a eleição, aquelas coisas todas que... Ficaram mágoas pessoais ou foi algo assim de eleitoral mesmo? Foi bem mágoa pessoal, até porque eu não guardo mágoa pessoal de ninguém. Tem uma coisa que diz que mágoa dá câncer. Eu não estou afim de ter essa doença, né? Mas, politicamente, não. Que Deus o abençoe, sigo o caminho dele, igual você e o meu, mas... Composição política com ele é humanamente possível para mim. O que é que busca o Geraldo Guedes hoje como político? Todos nós somos políticos, apesar de você estar fora da política, você... Nós queremos saber o que vai acontecer em 2020. O senhor é candidato? Legal. A lei diz que não pode dizer que é candidato, ela diz que é pré. Sim, você pode dizer que é um pré-candidato. Então, dentro dessa mesma caminhada do pré, não indigindo a lei, eu sou pré-candidato a vereador. Eu vou recomeçar, diz que é um recomeço. E cada volta é um recomeço, então vamos recomeçar. Então, eu sou pré-candidato a vereador, hoje eu estou trabalhando para organizar o meu partido, porque não haverá mais coligações na proporcional e nós vamos trabalhar para isso. Bom, ok, o segundo bloco do Embaixada Brasil chega ao seu final e ainda tem o terceiro e aproveitar esta excelente entrevista com o vereador Geraldo Guedes, né Tiago? Não ceda aí, daqui a pouquinho voltamos com o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil. Até mais. E retornamos, infelizmente, para o terceiro e último bloco, né Tiago? Do Embaixada Brasil, com o vereador Geraldo Cardoso Guedes. A gente teve um bate-papo aqui em off, a gente descobriu que o Geraldo Guedes, ele é amigo pessoal da família do presidente Jair Bolsonaro. Conta um pouquinho dessa história para a gente aí, Geraldo. O Renato Bolsonaro foi, o capital Renato, foi vereador em Praia Grande, porque eu conheci ele. E ele é do meu partido, do PR, né? E fui candidato a prefeito de Miracatu e uma história bem rápida aqui. Eu votei no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro que, há dois anos passados, na casa do Renato, lançando a candidatura a prefeito do Renato de Miracatu, o deputado André, o deputado do Márcio Alvino. A dona Olinda, no momento da descontração, pediu que eu votasse no filho dela. Eu disse, não posso, meu deputado, eu sou filha do Rio de Janeiro, eu já tenho meu deputado federal, que é o Márcio Alvino, que eu voto, eu tenho compromisso com ele e o estadual. André do Prado. A dona Olinda, no 90, irmão, naquele momento, disse para mim, mas meu filho vai ser o presidente da república. Ela não falou que ele seria o candidato, tudo bem, se ele vai ser candidato a presidente, eu tenho um voto nele, mas ela falou com convicção que ele seria o presidente da república. Eu não gravei essa fala na época. Isso foi em 2016, é isso? Em 2016. E o Bolsonaro estava com você nesse momento? O Bolsonaro estava. Depois, mais para frente, o Bolsonaro veio, que ele tem todo ano, em Miracatu, em Odorado e tal, tem amizade lá com o pessoal e tal. Demorou um tempo, né? Foi criado em Odorado. Foi criado lá. E o Renato, eles trabalham, a família toda, o Renato, as irmãs, tem tudo, trabalha com loja de imóveis e tal. Perdei uma eleição em Miracatu por 1.500 votos, para ele ser o prefeito de lá. Me diz uma coisa, como você avalia rapidamente o governo Bolsonaro até esse momento? Esse primeiro mês. Eu ouvi dizer, e vi, que o primeiro passo é que se ele diminuir 10% da corrupção, o Brasil cresce 2% ao ano. E isso já pode ser comprovado que o ministro da infraestrutura já foi na Belém parar, olhar a obra e perguntaram para o ministro por que ele estava ali. Ele disse o seguinte, que ele estava ali para vistoriar a obra, que ele estava preocupado com a rodovia. Ele estava preocupado com a rodovia e anteriormente se preocupava com propina. Então, só isso diminui 30% do valor da obra. E eu quero saber quem vai enfrentar o Santos Cruz para ir tratar o negócio de propina com ele lá. Então, eu acredito que nosso país vai crescer desta forma, porque eu acho que as coisas vão andar no país sim. Lógico que as pessoas não contam, tem muitos que torcem até para o cara morrer. Eu torço para que nós tenhamos um Brasil melhor. Realmente a cara do general Santos Cruz é de poucos amigos, né? Bem, ainda em relação ao governo Bolsonaro, o que o senhor achou da flexibilização do porte, da posse de arma? Eu sou favorável. Meu pai tinha arma, meu pai tinha rifle, papo amarelo, você não conhece isso. Meu pai tinha um 38, ximite oeste. Meu pai tinha um 32, tinha um 22, tinha uma espingarda. E naquela época o hobby daquele pessoal lá em Minas Gerais era aos domingos ficar assistindo, ouvindo Tonique e Tinoco, o canhoto e o Robertinho, uma roda de mais de 50 com litros de cachaça marialva lá, tomando suas pinguinhas e limpando os revoltos, passando óleo no revólver e tal, limpando, rodando o tampo e aquilo. E meu pai nunca deu um tiro em ninguém, nem aqueles que eu conheci. É muito relativo essa questão. E outra coisa, as pessoas têm que entender que esse porte de arma é porte, não é pósseis, você está vendo a barra, igual o Vex andava, com todo mundo armado na rua. 9 de abril, ei, está com revolta, vamos atirar. Não é bom com o Mortandela, não, é porte de arma. E custa caro, tem que passar para os polos, fazer treinamento de tiro, que não é barato, um monte de coisa. Agora, é proibido a arma no país e morreu 61 mil o ano passado de arma de fogo. Não é proibido? Desarmou quem? Geraldo, trazendo um pouco agora, ainda falando de executivo, mas trazendo para o âmbito municipal. O governo Ademar tem sido marcado por posições bastante categóricas. O prefeito aparenta ser uma pessoa bem decidida quando ele escolhe um tipo de posicionamento. Algumas teve alardos positivos por meio de algumas classes da sociedade, podemos estar aqui até os servidores, como um bom exemplo, e outras nem tanto. Como você acha que é essa postura de política, essa postura que o Ademar tem de ir tão bem decidido para as suas tomadas de decisões? Tão bem definido? Pelos últimos acontecimentos, teve alguns posicionamentos contra o funcionário, que na ECO, aquelas bombas que a Câmara aproporou, digamos assim, pela unanimidade, que tirava alguns direitos e tal, que depois os servidores, por fim, parece que sentaram, fizeram os acordos, ou outros que perderam e tal, aquela coisa. Então, naquele momento, talvez pudesse ter cortado de uma forma mais branda, mais branda o funcionário. Não dá para pagar 100% da licença, eu vou pagar, vou aqui para 50%, depois 60%, 70%, dá uma, uma leal, alguma coisa. Agora, recente, houve essa questão de cortar os 100%. Na verdade, é aquilo que eu falei, não é bom avaliar por isso, eu não estou aqui para encher a bola de ninguém, na verdade, não cortou os 100%. Quem determinou foi o Supremo, o Supremo Tribunal, diz, olha, não paga, está errado e tal. Agora, hoje eles procuram para ver se encontra uma saída para repor isso aí, mas ter que cortar os 100% ele teria que cortar imediatamente. É ordem judicial, no final dela vem escrito, cumpra-se, não manda discutir, cumpra-se, discute depois. Agora, lógico que tem que encontrar uma saída para ver se não, e a pessoa está ganhando 5 mil reais, de repente passa a ganhar 1.500, 2 mil. É difícil mesmo. E foi uma lei que não foi o funcionário que inventou. Foi no período que um prefeito e uma Câmara de Vereador aprovou. Isso aconteceu no governo anterior, aí a prefeita veio, fez uma lei, foi lá uma adinha em cima de novo. Se criar uma nova lei, se não for bem criada, outra adinha de novo, e o funcionário só vai sobrando. É preciso encontrar uma saída, uma saída que seja bom para o governo e que seja bom para o funcionalismo. Tiago? Você consegue apontar alguns pontos positivos nesses dois anos de ademário? E dois negativos. E alguns negativos também. Vamos lá, dois positivos. A gente falava aqui sobre a questão do pronto-socorro central, que estava fechado, que foi reaberto. Alguém pode dizer que está ruim. Não. Está melhor do que estava, que estava fechado. O hospital, há muitas reclamações do hospital, mas está melhor do que estava, fechado. Então, para mim, são dois pontos positivos. Medicamento faltava 80%. Faltava 80%. Eu acredito que hoje os medicamentos padronizados devem chegar na casa dos 90%, ou um outro que não tem, mas eu não vejo muita gente reclamando do medicamento. Ponto negativo que não reflete na comunidade, às vezes isso que é por culpa de desemprego. A prefeitura não é culpada do desemprego. É o desenvolvimento do país, que parou, estagnou, com 13 milhões de desempregados, não tem como o prefeito não gerar. Poderia ter alguma coisa paliativa na questão do emprego? Sim. Agora, o negativo que, no momento, a manutenção da cidade, as críticas maiores estão, nas escolas destruídas, as ruas cheias de mato, cheias de tal, vem agora o secretário de manutenção que está até conseguindo, batendo daqui e dali, roçar o mato e tal. Mas precisa ter uma ação imediata, escolher uma prioridade, que eu vejo prioridade também na educação. cuidar das escolas que ficaram destruídas. Eles, no passado, pensaram muito em quebrar muro e pulgrado e esqueceram da estrutura, que é a sala de aula. No calor, ninguém consegue, as crianças não conseguem estudar. Os ar-condicionado, que disseram que é bom em todas as escolas. No passado, não colocou em lugar nenhum. Nada funcionou. Então, eu acho que ele teria que tomar, imediatamente, arrumar essas calças da cidade, roçada, carpinaje e tal, e se inventar grandes obras na cidade, não é o momento para isso. É o momento de cuidar do que está destruído, fazer a manutenção geral da cidade, para depois pensar em uma grande obra. Aí tem outro ponto positivo, que é a questão da hemodiálise, da oncologia e da câmara hiperbática. Três tratamentos muito importantes. Bem, o que é bom durar pouco, entrevista com o Geraldo muito produtiva. E eu gostaria, Geraldo, você tem 30 segundos para mandar uma mensagem para o povo de Cubatão, que assiste a gente. Naquela câmera, por favor. Meus amigos, minhas amigas de Cubatão, a mensagem de esperança, vamos acreditar que nossa cidade, nosso país vai melhorar. Nós, brasileiros, não conseguimos mais, e não suportamos mais, tanto sofrimento, e tantos desmandos na saúde, na educação, de um desemprego. Mas, com fé em Deus, a gente vai vencer essa batalha. Afinal de contas, somos brasileiros. E não desistimos nunca, né? Geraldo, eu agradeço, em nome de toda a produção do programa, em nome da direção da TV Polo, a sua presença aqui no Embaixão da Brasil. O Tiago, eu agradeço ele toda semana, mas agradeço hoje a sua presença de novo. Infelizmente, chegamos ao final de mais um Embaixão da Brasil. Eu agradeço, como sempre, a sua audiência. E até a próxima. Até mais. Legenda Adriana Zanotto